A nonagésima entrega do Oscar acabou há 20 minutos, foi uma noite razoável, sem grandes surpresas, algumas decepções, alguns momentos marcantes, não tão carregada de protestos quanto eu imaginava. Vamos conversar um pouquinho sobre o que de melhor aconteceu. A apresentação foi do Jimmy Kimmel pelo segundo ano consecutivo, ele é bom, é engraçado, ele brincou um pouquinho com aquele problema que deu no ano passado com a troca de envelope na hora de anunciar o melhor filme, fez piada com a Fox News, tirou uma com a expulsão do Harvey Weinstein da academia, sacaneou o Trump, o Mike Pence, o que é sempre bem-vindo, falou dos movimentos Me Too, Time's Up e Never Again, falou do caso do Mark Wahlberg e da Michelle Williams, foi um monólogo com um pouquinho de teor político, mas nada muito carregado, tudo com uma certa leveza e um tom de deboche. Em relação à linguagem da cerimônia, eles acrescentaram montagens de vencedores passados nas categorias artísticas de interpretação, houve também uma montagem de comemoração aos 90 anos da academia, que foi muito bem feita. Em relação aos vencedores, poucas surpresas, na maioria dos casos os favoritos levaram. O Sam Rockwell ganhou o melhor ator coadjuvante pelo filme Three Billboards Outside Edding, Missouri, deu um discurso super positivo, engraçado. Melhor atriz coadjuvante foi para Alison Jenny por I, Tonya, e ela começou o discurso falando, eu fiz tudo sozinha, foi engraçado. Efeitos visuais foi para Blade Runner 2049, eu errei esse palpite, mas fiquei feliz com o resultado. Melhor animação deu a lógica, Coco levou, e no discurso de aceitação eles falaram da importância da representatividade. Voltando um pouquinho aos meus palpites, o que eu achei que ia para Baby Driver, que era a melhor edição e melhor edição de som, foi para Dunkirk. Não é injusto, fora isso, eu acho que eu acertei todas as outras categorias. Eu estava curioso para saber qual seria o tom da cerimônia, até onde iriam os protestos, e eu achei que eles foram bem amenos. Houve um momento onde a Annabella Siora, a Ashley Judd e a Salma Hayek foram ao palco e falaram um pouco sobre os movimentos, sobre as acusações, entrou uma montagem, quase um mini documentário, sobre a importância das minorias no cinema, e da igualdade, e da diversidade, mas deu uma pequena sensação de que foi para tirar esse assunto do caminho. Eu não achei que ele foi lidado com sua devida importância. Melhor direção foi para o Guillermo del Toro, eu gostei, fiquei feliz por ele, fica um pouquinho azedo o gosto quando um diretor ganha por um filme, sendo que sua obra-prima é outra, mas é um baita diretor, é um baita filme, legal que ele foi reconhecido. Melhor ator foi para o Gary Oldman, de novo, deu a lógica, ele era o favorito, muito difícil esse Oscar ir para outra pessoa. Ele estava emocionado, foi um discurso bonito. A Daniela Vega apresentando foi um momento importante. Foi sutil, ela não falou grandes coisas, não deu grandes discursos, mas o que ela falou foi suficiência de, vocês estão sentindo o amor? Para apresentar melhor filme, eles trouxeram o Warren Beatty e a Faye Dunaway de volta, o que eu achei bem legal. Ganhou The Shape of Water, não é o melhor filme, pelo menos não na minha opinião, mas é um lindo filme. Era o favorito junto com Three Billboards. Beleza, levou. No geral, foi uma noite sem grandes emoções, mas eu posso escolher quatro momentos marcantes. Número um, Uma Mujer Fantástica levar melhor filme estrangeiro. Yeah, yeah, para Catengas, Merigidongas. Número dois, melhor roteiro original para Get Out, ver o Jordan Peele lá aceitando o prêmio foi sensacional. Muito legal ver a academia reconhecendo filmes de gênero, filmes que pensam um pouco fora da caixa. Número três, finalmente o Roger Dickens tem um Oscar por melhor cinematografia depois de 14 indicações. E número quatro, o discurso da Frances McDormand quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Ela mandou todas as mulheres indicadas levantarem. Foi um momento poderoso. Aliás, foi o momento poderoso da noite. Deu um pouquinho de arrepio. E é isso. Acabou o Oscar. Maratona foi intensa. Eu assisti com a minha mulher tomando vinho, foi lindo. Acabou. Vamos voltar aos filmes mais convencionais. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.